Renault Arcana. A marca francesa decidida a focar em carros mais caros, vai importar um SUV Coupé para o Brasil, com muito estilo e personalidade. Ficou curioso? Quer saber mais? Depois da vinheta. Bem-vindo ao arquivo do carro. A Renault, como noticiado amplamente pela imprensa, vai investir em carros mais caros daqui pra frente, futuramente matando o Logan e Sandero, para investir em SUVs, como o Bigster. Tem vídeo dele aqui em cima, se quiser conferir. Mas não vai esperar a montagem desse carro no Brasil, para começar o que ela mesma chama de Renault-lution. Em 2023, segundo a imprensa especializada, ela importará um SUV bem estiloso e algo sofisticado, o Arcana. O modelo foi lançado em 2019 na Rússia, e é um SUV médio, com ares de Coupé. O carro, logo depois de seu lançamento, já havia sido cotado para o nosso mercado, inclusive com fabricação local. Com o declino do segmento de sedãs, seria na prática um substituto para o finado sedã Megane. Mas por questões de um novo normal que se instalou, tiveram esses planos cancelados. É, bem-vindo 2022. O modelo, inclusive, já é importado por alguns hermanos da América do Sul, em sua versão europeia, fabricada na Coreia do Sul, e que é mais moderna e sofisticada que a fabricada lá na Rússia. Quase um outro carro, como é o caso do nosso Captur, que não é o mesmo dos europeus. Só apostamos na vinda ao Brasil da versão europeia, por conta da distância entre Brasil e Rússia, porque senão... O carro é cotado para ser trazido em versão com motorização híbrida, em uma configuração bem equipada, para atuar em um segmento de nicho bem restrito, mas muito lucrativo. E ajudaria também a marca a ter um carro de imagem. Aqui chegaria para encarar o campeão de vendas, Jeep Compass. Mas nem é tanto a intenção da Renault ter esse volume de vendas nesse momento. Se estiver gostando, se inscreva no canal e curta o vídeo para continuarmos a produzir nosso conteúdo. Falando do belo design do carro, ele é alto e imponente. Podemos compará-lo como uma versão anabolizada do brasileiríssimo Volkswagen Nivus. O capu é bem musculoso, e a frente tem a identidade dos carros da marca, com faróis principais contornados pelas luzes diurnas em formato de C, e são ligados ao filete cromado da grade. Tem uma grande abertura de ar na parte de baixo, e que ainda tem uma peça metalizada que simula um quebra-mato. O perfil tem ninhas bem suaves e limpas, com o caimento do teto bastante inclinado, o que dá a ele o tal formato cupê. As caixas de rodas são bem marcadas e contornadas por molduras pretas. O teto pode ser panorâmico, o que reforça ainda mais seu caráter sofisticado. As rodas podem ser belas peças de 18 polegadas, na esportivada versão RS. A traseira tem lanternas em LED, interligadas, e o para-choques, para reforçar o ar esportivo do Arkana, tem uma peça escurecida que simula um extrator de ar. Ladeada por saídas de escape duplas, essas verdadeiras por sinal. Uma raridade, diga-se de passar. O ambiente do interior é um pouco mais convencional, e tem acabamento simples, sem muita sofisticação. Agora usem materiais de diferentes texturas e cores. O carro conta com painel digital e tela multimídia de 9 polegadas, em posição vertical, mimos opcionais entretanto. Na eletrônica a bordo, temos assistente de manutenção de faixa, aviso de ponto cego e reconhecimento de placas de sinalização, para citar alguns. Mas conhece visual esportivo, como anda? A versão híbrida cotada para o Brasil, usa o motor 1.6 aspirado a gasolina, que em conjunto com os motores elétricos, totaliza os 145 cavalos, e é ligado a um câmbio automático de 8 marchas. Desse modo, o Arkana vai de 0 a 100 em lentos 11 segundos. É, essa motorização não faz dele o esportivo que o design pode sugerir, não é mesmo? Se realmente desembarcar por aqui, espere por preços na casa dos R$ 200 mil, um degrau bem alto depois do Captur, SUV da marca francesa mais caro até então. Vai encontrar o já citado Jeep Compass, além também de Tiggo 5, Volkswagen Taos, Corolla Cross. O visual certamente será um diferencial dentre os rivais, mas será o suficiente? O que achou desse estiloso Arkana? Vão com Jeep, Toyota ou com o francês? Comente aqui embaixo. Se quiser, colabora com o nosso canal pelo Pix, se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Aproveite e veja nossas outras sugestões. Valeu!